Fala galera, o que que eu estou falando é de que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui dessa vez aqui trazendo pra vocês gta sanders aí galera então vou tentar galera trazer esse jogo aqui todo dia vou tentar não prometo nada vocês mas vamos que vamos tentar vou tentar trazer aqui fazendo as missões do jogo então e também galera o jogo dá um pouco umas bugadas mas a gente vai levando depois quem sabe a gente consegue melhorar isso aí então vamos que vamos que primeiramente a gente tem que ir lá pra casa de CJ que é a casa lá de Carl Jones que é a casa de lei pra gente fazer nossa primeira missão que vai ser a missão do a missão da bicicleta né da bicicleta que a gente pega o a gente tem que ir lá vai lá no cemitério e os cara vem depois tentar matar a gente com carro rosa a gente tem que chegar primeiro na nossa aqui onde a gente nossa já caí da bicicleta beleza então vocês já estão vendo que eu sou muito bom piloto aí de bicicleta então eu tô andando de bicicleta já tô caindo mas gente se eu for andar de moto aqui vou morrer na primeira esquina então vamos ver aqui bora primeiramente logo chegar logo lá na nossa missão que a gente vai fazer deixa eu tentar passar esse carro aqui que eu achei a morrer ali o carro entrou ali do nada bora descer aqui embaixo a gente mora ali a gente vai chegar nessa na nossa casa e tem nossos inimigos que estão fazendo aqui no nosso bico para chegar ali a gente vai fazer a nossa primeira missão que é a do a cara do carro aí eu vou tentar trazer ela todas as missões aí do jogo não sei se eu vou conseguir esse jogo que ela tem eu já zerei ele zerei duas vezes tentei trazer é pro canal mas não deu o computador bugava mais do que já boca eu já não gosta de bugar o jogo mas bora tentar trazer essa série aqui vou tentar fazer esse vídeo desse aí toda semana e todo dia todo dia na semana e segunda de segunda a sexta vou tentar trazer um vídeo todo um vídeo todo dia dele mas eu vou precisar da ajuda vocês deixa o like em vocês pra gente tentar assim ela vai se nessa parte tá tá bugado não tá sendo o áudio do jogo mas dá para levar dá para levar e vão que vão aí mas vai fazer nossa primeira missão então já vou pular aqui vocês praticamente a maioria de todo mundo já viu essa parte aí então bora pular aqui bora bora logo para essa missão que a gente vai fazer vai ser lá no cime que sair correndo lá dos caras os caras que vai tentar matar a gente bora pular também isso aqui bora ver aí os quatro boladões aí é o mais bolado sou eu claro que vou dominar tudo aí no final de tudo então vamos que vamos aqui olha esses são os caras safados aí que chegou atirando a gente está sem arma e a gente precisa de arma aí eu vou tentar jogar o jogo sem fazer malícia de sangue e arma malícia de sangue vai ser difícil vai mas bora tentar bora já começa a fugir ainda esses caras aí os caras foi colocar o lugar errado ali olha os caras já tá ali na cola da gente para tentar que dá uma carreira aqui nessa nós vamos meter bala na gente a gente não vai poder fazer uma lista de sangue então bora tenta espera esse que espera cara ainda acelera essa aposta aí cara por favor para a gente chegar logo lá onde a gente tem que chegar contudo eu pensei que não sei o que estão falando merda ali embaixo a família tem planta e divites esses caras muito a onda bora 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 se que a gente sair lendo esses essas legendas que sai embaixo é muita resenha esses caras eu já sei o caminho mas tem que esperar esses balcóis então tem que esperar esperar de passar aqui vão subir aqui ó ai os caras aqui sai 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 vocês fila da mãe mas estão metendo bala na gente ali bora 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 ele é raro a linha pensei que tinha acertado o tiro mas é raro o chato é que a gente tem que esperar os caras chegar chegar mas se fosse a gente olha eu vou acelerar aqui não vou espinar o freio aqui vai passar direto bora bora voce bora passar por detrás de site sai sai carmeira não para lá não bora bora galera bora Spieler não vou bater no posto quase que eu ia batendo o posto ali vamos nessa gente falar que a gente vai parar ali e aí vai dar uma introdução do jogo aí cadê ele pronto parou ali e eles vão atrair do nosso personne que é primo dele aí primo de esse dia aí vamos filhos vamos vamos coelho aqui agora a gente vai ter que seguir rei de rio deve ser rei de nome dele ali eu nem vi direito ali na legenda mas saiu ali não que vamos aqui se ela jogou já disse vocês vão ficar meio bugando é mais para tentar fazer esse vídeo e tentar fazer a série porque a gente só está trazendo série de breastfoot série de breastfoot só que mng e de goldman já morreu porque a gente está muito mal lá no goldman também então é melhor não trazer mais então pode esperar a galera chegar aqui ele demora para ser uma vez mandando de bicicleta bora galera bora 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 para cá a gente vai entrar aqui nesse sentido aqui ficar muito lento de bicicleta parece que os catandos andando a pé se desse a gente pegar essa moto aí eu gosto mais de andar aqui de gt andar de moto moto é muito mais legal de carro de que carro a gente vai entrar aqui agora lá em cima não sei onde era era de cima mas cortamos caminho não ele foi para não cai não cara favor bora sobe 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 só subimos vamos que vamos aqui a gente vai entrar ali vai descer na br ali ali a gente vai encontrar os cara da do carro rosa em baixo eles vão ver lá de cima cadê a gente daqui a pouco chega aqui e já vem por aí então bora bora vou seguir aqui vão quadrar a gente aqui ó toda vez me enquadra aqui ó mas não vou esperar ele a gente tem que esperar o cara lá graça e não vai então a gente vai ter que esperar todo jeito então eles vão pegar a gente aqui ó daqui a pouco eles aparecem nosso fpf caiu valendo ali ó ele passou um já aqui tem que esperar outro que a gente tem que esperar esse cara aqui ó aí já estão ali eu já vim eles aí para dar uma aceleradinha aqui bora dar uma corta a luz aqui neles embora o chato é aquele cara que ele cara demora demais ali em e se ele é esse lixo aí mano ó vai matar fila da mãe vai esperar esse bicho que passar pronto passou então bora seguir eles eles caras só estão metendo bala em mim eu tosse que eu tenho os caras ali para ele meter bala e não mete bala vamos 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 chegar primeiro que esse bicho segura aí a gente tá perdendo um pouco do cara pronto fica aí a otária como poeira a gente tem que chegar ali primeiro que eles então já chegamos missão feita eu não sei uma vez uma vez galera eu fui jogar a primeira missão desse jogo aqui eu tinha eu falei é uma missão fácil dessa dessa mas eu falei os caras chegaram aí me mataram mas conseguimos aqui de primeira nossa primeira missão do jogo aí se vocês gostaram galera deixa o like de vocês aí divulguei para os seus amigos para eu trazer mais mais da série eu vou tentar eu já zerei esse jogo duas vezes vou tentar zerar aqui com vocês aí jogando o jogo então esse é galera vou ficando por aqui cada um de vocês cada jogo trazer vou trazer uma missão aí mas vai depender de vocês se você gostar da do jogo da série do jogo com certeza quem não gostar de gta é então do jogo feito com certeza vocês vão gostar mas se vocês apoiar mais aí eu posso trazer até duas missão por jogo então é isso aí vou finalizar o vídeo aqui no próximo vídeo eu trago a próxima missão então isso é galera vou ficando por aqui pedindo um teja você se inscreva no canal ou deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera que os seus amigos é até o próximo vídeo fui e aí e aí